E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 Estamos no modo online aqui com a McLaren 720p. Esse carro aqui você só ganha ele de presente ou no Forzaton e evento sazonal, tá? Antes que alguém pergunte aí nos comentários. A versão normal desse carro aqui não tem o mesmo desempenho que esse. Olha só, a gente teve vazamento, confirmação, preço do novo console. Todo mundo animado aí, principalmente quem gosta do Xbox, quem já é acostumado com a plataforma, né? Estava esperando um preço muito alto. A gente teve até hoje a confirmação do preço do Série X, que vai sair R$ 499, né? É um bem salgadinho, tá? Agora o Série S eu achei muito bom, tá? Achei essa sacada. Eu acho que a Sony não vai conseguir, não tem tempo, né? De fazer um console para bater esse preço aí desse console da Microsoft. E sou muito, muito feliz. Ele se encaixa muito bem no meu orçamento, né? Que não é muito alto. Eu tava querendo comprar um PC, mas eu vi que pra mim montar um PC hoje, R$ 4.000,00, pra jogar com o mesmo desempenho desse novo console, não dá. Não dá, é perigoso. Por quê? Porque eu vou usar o computador pra fazer edição de vídeo, pra fazer pesquisa, pra jogar, pra fazer transmissão ao vivo. Então você já vê que vai ser um computador que ele vai ter uma sobrecarga muito grande. E um computador de R$ 4.000,00 hoje, o que você monta hoje de computador R$ 4.000,00? Só se for pra você focar em jogos, você consegue montar um PC pra você jogar. Agora, pra você aproveitar todas as vantagens desse console, fica complicado, né? Por causa da questão do dólar hoje, né? Tá um pouquinho caro, você nem se pode falar essa palavra no YouTube. Corrida número 2, agora a gente vai de Alfa Romeo 4C, um carro que é muito, muito bom, tá? De aceleração, não tem velocidade final, na casa dos 310, então você tem que aproveitar a aceleração que esse carro tem. Toma cuidado por causa de saída de curva, tá? Ele tem muita aceleração, muita sobrecarga, a parte dianteira dele acaba perdendo um pouco nisso. Mas depois que você acostuma, é GG. Olha só, ontem eu tava pesquisando em vários canais a questão de preços e tal, porque o pessoal, eles gostam de brincar com isso, a gente na live gosta também de comparar um preço com outro aí. Cara, eu perdi as contas de quantos canais que eu vi fazendo análise de valores. E a gente pode chegar a uma conclusão. Fazendo análise de todos os canais que tem experiência aí com preço, fazem comparações, que nem o Edu, ele fez uma comparação muito, muito boa. Ele fez uma comparação com o Nintendo, o console da Nintendo que foi lançado aqui, que nos Estados Unidos custa 300 dólares, né? E aqui chegou por 3,500, 3,200. Então, é uma comparação muito boa, porque é um console... É um console, né? A mesma categoria do nosso produto. Então, é uma comparação que é justa, né? Não é que nem a gente tava brincando na Twitch, a gente tava fazendo a comparação do volante da Logitech G923, o preço nos Estados Unidos com o preço dele aqui. Não dá pra fazer essa comparação, porque tem vários fatores, né? Um deles é que a Logitech, ela quer lucrar com o produto. E a Microsoft e a Sony, ela quer lucrar com o serviço. E a Microsoft tá vindo muito forte nessa questão de serviços, né? Tanto é que a gente tem que combinar que esse console, ele tá muito barato. Eu não lembro de um console que chegou com um preço tão competitivo, né? Eu acho que foi... Acho que nem foi a questão do lançamento das novas placas de vídeo, porque esse produto, ele já estava pronto há muito tempo. Corrida online número 3, agora a gente vai de McLaren 570S. Lembrando, se você esqueceu, já deixa o like aí. Manda um salve nos comentários no final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza aqui no nosso canal. Mano, eu... Depois desse preço aí, dá pra gente ter uma ideia que as empresas, elas não querem lucrar mesmo com a venda dos consoles, né? Porque, velho, se você... Por exemplo, você tem um computador pra você trabalhar e você tem um pra jogar. Eu acho muito difícil montar um PC com as mesmas especificações que tem um console, né? Acho que nem dá pra comparar, né? Porque um PC dá pra você fazer muitas coisas. Mas um PC que dá pra você fazer muitas coisas e jogar a esse nível, que tá o console de 299 dólares, é muito. Eu acho um pouco caro, né? Talvez. Sem contar os serviços, né? Porque eu pesquisei hoje e eu vi que a EA Play vai se juntar com a Game Pass sem custo adicional. Ou seja, a gente vai... Você, né? Que gosta de fazer essa assinatura, que gosta de jogar muitos jogos, combinado com esse console, cara, vai sair muito, muito em conta. É um console que vai se encaixar com a situação que a gente tá tendo esse ano. E a gente precisa economizar. Então, aquele cara que gosta de jogar muitos jogos, que não é meu caso, ele vai ter o serviço da Game Pass, vai poder jogar online, um catálogo imenso de jogos da Game Pass, mais a EA, a EA Play, sem custo adicional. Cara, eu achei vantagem isso aí, tá? Eu não tenho esse serviço, eu não sei quanto que custa, mas, mano, é um catálogo de jogos imenso. Vamos finalizar de Apollo, motor V12, classe S2. S2 é só esse motor V12, tá? É incrível! Mano, então, eu quero sua opinião aí nos comentários. Baseado no preço do Nintendo, novo não, é novo aqui no Brasil, entre aças, né? Que ele foi lançado aqui recentemente, e ele já está sendo comercializado há muito tempo nos Estados Unidos. Eu achava que já estava sendo comercializado aqui, cara. Eu não manjo muito de Nintendo, tá? Eu estava vendo o vídeo do Edu, e ele falou nos comentários lá, que baseado no preço do Nintendo, é da Nintendo, né? Que não tem tantas vantagens em questão de mercado aqui no Brasil, pelo fato de que ela não tem uma fábrica aqui no Brasil, né? E a Microsoft tem. Qual que seria a sua opinião, baseada nisso aí? Você acha que o novo console, o Série S, ele vai ficar abaixo dos 3 mil? Ou vai ficar acima? Porque o console da Nintendo, mesmo ela chegando aqui no Brasil, na situação hoje, atual, ela chegou aqui por 3 e... Mano, eu não pago 3 e 500 num console daquele tamanho, não, velho. Eu não conheço as especificações, né? A Nintendo, o foco dela é diferente, né? Eu gostaria muito que a Nintendo tivesse um jogo de corrida exclusivo da plataforma, né? Eu joguei muito Top Gear no Nintendo e eu achava que... Eu acho que ela precisa de um jogo ali de corrida, né, cara? Um exclusivo. Vamos para os direitos aí, sei lá, do grid, para começar. Não sei, não, grid não, porque grid é triste, né? Começa do zero um jogo aí de corrida, seria ótimo, né? Porque a gente... Quem gosta de jogos de corrida tá complicado, né? Eu espero que tenham gostado, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.